Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2021 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova do segundo dia do módulo 3. A questão fala assim. Em uma determinada região do espaço, onde se faz vácuo e na ausência de cargas e correntes, incite-se uma onda eletromagnética plana monocromática de comprimento de onda 1 metro. Considerando a direção de propagação da onda como sendo o eixo X, a orientação do eixo é menos infinito para a esquerda e mais infinito para a direita, e que a onda se propaga para a direita, se a onda é linearmente polarizada na direção do eixo Y com a amplitude do vetor campo elétrico dado por E₀ e que a amplitude do campo elétrico é máxima no instante T igual a zero segundos, pede-se. Aí ele deu os dados. Ele pediu para considerar π igual a 3,14 e a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Letra A. Escreva uma expressão matemática para o vetor campo elétrico para esta onda. Então, para a gente escrever essa expressão matemática, a gente tem que lembrar do campo elétrico de uma onda eletromagnética, que é dada pela seguinte expressão. Então, campo é igual a campo inicial vezes o cosseno de Kx menos ωt. Onde a constante K é 2π dividido pelo complemento de onda. E a velocidade angular, que é o ωt, ela é igual a 2π sobre t. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que a frequência é igual a 1 sobre t. Ou seja, a gente pode dizer que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Só que o problema, ele não está dando frequência, certo? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que vem lamber ferida. Ou seja, a frequência é igual a velocidade divididos pelo complemento de onda. Então, se eu juntar essa equação com essa aqui, eu sei que o ω vai ser igual a 2π que multiplica velocidade sobre o comprimento de onda. Pegando essa grandeza aqui e essa grandeza substituindo na minha equação, eu sei que a minha equação, ela vai ser E₀ vezes o cosseno de K, ela é igual a 2π sobre ω vezes x, menos 2π vezes a velocidade sobre o comprimento de onda, vezes o t na direção y, porque ele pediu na direção do eixo y. Beleza? Só que o que a gente pode fazer? O problema falou que é para a gente considerar π igual a 3,14. Então, eu posso dizer que o campo vai ser campo inicial vezes cosseno de 2 vezes 3,14 divididos por λ. Ele falou que λ vale 1 metro. Então, divididos por 1x, menos 2, que multiplica 3,14. A velocidade, ele disse que é 3 vezes 10⁸, divididos por 1, vezes t na direção y. Então, isso aqui reescrevendo, eu posso dizer que E é igual a E₀ que multiplica cosseno de 6,28x menos, se eu multiplicar 6,28 vezes 3, isso vai me dar 18,8 vezes 10⁸, t na direção y. Beleza? Então, eu achei a equação que ele pediu, porque ele pediu só a expressão matemática, então, a gente fez a expressão matemática. Beleza? A letra B fala, calcule o valor do vetor onda e a frequência. O vetor onda é dado por k, e k vai ser igual a 2π divididos pelo comprimento de onda na direção y. Então, eu sei que essa constante vai ser igual a 2π na direção y. E a frequência, a gente tem que lembrar aqui, é vem, lamber, ferida. Então, a frequência vai ser a velocidade divididos pelo comprimento de onda. Como a gente viu na letra A, a velocidade não é igual a 3 vezes 10⁸, e o comprimento de onda não é 1. Então, eu sei que a frequência vai ser 3 vezes 10⁸ Hz. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Então, eu sei que a frequência vai ser 3 vezes 10⁸ Hz. Obrigado.